Música Ai, vou aproveitar que meu pai não tá aqui e preciso pegar umas coisas urgentemente É uma voz de mulher Quem tá aí? Ei! Rick, é você, Rick? Onde você tá? Sam, é você? Eu tô no quartinho aqui do lado da sala Ai, tá O que você tá fazendo aí? Seu pai me prendeu, você sabe cadê a chave? Não, mas eu vou procurar Tá, mas toma cuidado, cada dia seu pai chega num horário Eu vou rápido Ai, achei É a única chave grande, acho que é essa Cuidado, Sam Tá bom Rick, tô abrindo Ótimo, vai rápido Ai, que dia cansativo Detesto esse trabalho Meu Deus Ai, droga, seu pai chegou Chegou Vou descansar Essa tranca por dentro Melhor a gente ficar quieto Como é que tá aí dentro? Curtindo o quartinho? Tá com fome? Vou pegar um pedaço de pão pra você Mas é pão velho, hein? Vamos lá Cadê a chave? Podia jurar que deixei ela aqui Ah, menino Fica sem pão, tá? Não sei cadê a chave, não Assim que seu pai for dormir A gente dá o fora Ai, tá bom Eu não consegui pegar nenhuma roupa nova Eu não consegui pegar nada Não se preocupe Depois a gente resolve isso Ai Acho que eu vou dormir Vamos fugir Acho que meu pai já dormiu Olha, tá meio silêncio Isso Então Sem fazer barulho, né? Aham Ai Eu acho que vou trancar de novo, né? Pra ele não desconfiar de nada É melhor Tá Que papel é aquele ali embaixo? Ai, não sei Vamos logo